Perto de uma mata e de um ribeirão Vitor e Léo, dupla sertaneja de sucesso aqui no nosso Brasil. Foi uma dupla formada pelos irmãos Vitor Chaves Zapalá Pimentel e Leonardo Chaves Zapalá Pimentel, ambos nascidos em Ponte Nova, Minas Gerais. São compositores, produtores, cantores e arranjadores, sendo eles mesmos os responsáveis pelo concebimento da maioria de seus trabalhos. Em 2018, a dupla deu uma pausa na carreira, tendo sido o último show em São José do Rio Preto, em São Paulo, no dia 29 de setembro de 2018. O início da dupla se deu na cidade em que os irmãos foram criados, Abricampo, Minas Gerais, em 1992. Eles são filhos de Marisa Chaves e Ronald Zapalá Pimentel, e possuem uma irmã, Paula Chaves Zapalá Pimentel. Ainda durante a infância, ouviam músicas sertanejas regionais na radiola do seu avô, Tonico Chaves, ou no carro, quando viajavam com seu pai a serviço. Aos 11 anos, Vitor começou a fazer seus primeiros acordes ao violão, junto com seu professor, Jesus Fernandes. Léo chegou a fazer parte de um conjunto musical, mas foi em 1992 que os irmãos começaram a cantar juntos. E esse foi o final da primeira parte aqui, e logo a gente volta com a próxima parte. Um abraço a todos. Já falei pra você... E aí E aí Obrigado.